Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Ralé e tá no ar mais um Ralé News edição da noite. Bom galera, antes de começar esse vídeo, não esquece da promoção do For Cry 5, tá? Eu sempre tenho que lembrar vocês, porque afinal de contas não é todo dia que a gente concorre a esta belezinha aqui, ó, na faixa, no próximo domingo, que vai ser o sorteio, tá? As regras estão aqui embaixo e você precisa ser inscrito no meu canal no Mixer, que é o mixer.com.br blogralé. Boa notícia chegando aí galera, pra moçada que faz parte do Microsoft Rewards para Xbox One. Agora o aplicativo Microsoft Rewards pra Xbox é testado com os insiders, galera, tá sendo testado. Agora você pode verificar seus pontos de recompensa diretamente do seu console. Agora que a Xbox Live Rewards tá fazendo a transição pra Microsoft Rewards, a Microsoft tá dando o próximo passo em sua jornada. Um aplicativo pra Xbox One. A empresa anunciou hoje um aplicativo Microsoft Rewards, que tá agora disponível no console para testes com o Xbox Insider, tá? Pra galera que é insider dentro do Xbox. Se você já tiver familiarizado com o aplicativo, você já sabe o que que te espera. O aplicativo permite que você verifique quantos pontos de recompensa você acumulou durante a vida útil da sua conta, além dos pontos disponíveis no momento. E se você tiver pronto pra começar a gastar, vai poder comprar itens como cartões presentes com todos os pontos acumulados. E se você ainda não fizer parte do programa, também poderá participar do aplicativo. O aplicativo tá atualmente em teste beta, então você pode esperar alguns bugs aí, né? Se você quiser começar a testar, o Xbox Insider nos Estados Unidos pode participar da versão beta através da parte Insider Content do Xbox Insider Hub, galera. E embora seja apenas para os Estados Unidos no momento, a Microsoft diz que o aplicativo vai ser lançado em todos os países onde o Microsoft Rewards já é suportado. Se você é um Xbox Insider, ainda não vê o aplicativo Microsoft Rewards disponível no Insider Hub, não se preocupe. A Microsoft planeja lançar o aplicativo para mais Insiders nas próximas semanas. Então, galera, aqui faz parte desse programa Xbox Insiders aí e do Xbox Rewards, galera. Tá aí um aplicativo que vai te ajudar a controlar a sua pontuação e quanto você tem de ganho. Para trocar, por exemplo, por jogos, créditos na Microsoft em grana, enfim, é muito legal o programa e eu já falei aqui no canal sobre o Microsoft Rewards, né? Então, fica de olho aí que em breve vai estar disponível no Brasil e pra moçada que já tá nos Estados Unidos. Dá uma conferida aí só pra você que tem a live americana e faz parte do Xbox Insider se já tá disponível pra você, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido essa notícia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, me siga no Mixer, que é o mixer.com.br, blograleta, rolando live lá todos os dias. Me segue na live, que é blograleta, Twitter, Facebook e Instagram, todos eles blograleta, tá bom? Se você ainda não divulgou o canal pra sua galera, fala pra sua galera se inscrever aí, notícias três vezes ao dia e lives também. No mais, tamo junto e misturado, Deus abençoe a cada um de vocês. Até amanhã, aquele abraço.